E aí galera do canal, beleza pessoal? Olha a máquina aqui que a gente vai apresentar para vocês hoje. Nova Oji 7.3 2020. Máquina da Oji. Vamos lá, roda a vinheta e vamos mostrar melhor essa máquina para vocês. Então galera, vamos lá, vamos começar esse review para vocês. E para começar o review, peso dessa bike. Então muita gente gosta da informação do peso e vamos mostrar para vocês. Então vamos ligar nossa balancinha. Essa é a 7.3, ela está original, tudo original. Essa é uma bicicleta da Loja 9, com câmera de ar e tudo. E vamos ter uma ideia do peso dessa bike. É uma bike que eu considero bem leve, é uma bike em alumínio, 12,570 kg. Essa é a tamanho 19, pessoal, que o tamanho acaba influenciando no peso da bike. E agora vamos mostrar um pouco melhor a configuração da bike. Então vamos lá. Então pessoal, começando pelo grupo dessa bike, ela vem com o grupo SRAM SX de 12 velocidades. Então o grupinho SX, pé de vela, movimento central dub, já o novo movimento central, câmbio traseiro SX. O pé de vela, ou a roda livre, a roda cassete no caso, é 11,50. Então aqui não é 10,50. E essa roda livre é da própria SRAM, pessoal. A galera me perguntou também sobre a corrente dessa bike. Essa corrente, ela vem original com a SRAM Eagle. Então teve pessoal aí que ficou na dúvida se a corrente era KMC, se era SRAM. Vamos lá, corrente SRAM Eagle. Outro ponto dessa bicicleta que a gente é legal mencionar, são as rodas. Então essas rodas, elas são rodas Shimano, o cubo na verdade é o cubo Shimano. Então não vem com o cubo SRAM. E esse cubo, ele é o Deore Bust, pessoal. Então essa bike não é igual aquela que vinha do ano passado, apesar do quadro ser o mesmo. Essa roda não é a mesma que vinha o ano passado, porque se vocês podem ver ali, ela tem um Bzinho. Então esse cubo aqui é Bust, né? Então aqui realmente se tornou Bust. Apesar do quadro ser o mesmo do ano passado, ele já veio com o eixo mais largo, né? Então o eixo Bust, tanto atrás quanto na frente. Então aqui na frente, o ano passado já era, tem o Bzinho ali também, cubo Shimano Bust. Suspensão Markor, né? Suspensão da Manitou. E a gente vem pro freio, pessoal. Freio ela vem com o Shimano Deore, né? Então essa bike, se vocês repararem, ela vem apesar do grupo ser um grupo da SRAM, o sistema de freio dela é da Shimano, né? Então qual que é a vantagem disso? Vocês sabem aí, quem assiste o canal já há um bom tempo, sabe que o freio SRAM é um freio meio problemático. Ele costuma travar, sangria, enfim, é um freio meio problemático. E a ROG resolveu na 7.3 esse problema. Fazendo o que? Utilizando o freio Shimano, que não incomoda. Então o freio Shimano, suspensão com trava no guidão da Manitou. Essa, como eu falei, é o modelo Markor, né? Outro ponto interessante é pneus. Essa bike, ela vem com os pneus Saber Pro da Kenda. São os pneus bem legais. Tem uma rolagem muito boa no asfalto. No chão também, chão batido aí e tal. Ela tem uma rolagem bem legal. Não é uma bike que prende muito a rolagem. Porém, no cross country ou no barro, esse pneu dianteiro, principalmente, é um pneu que não dá uma segurança. Então, se você for usar essa bike no barro ou cross country, vale a pena, às vezes, você pensar em um upgrade de pneu para colocar um pneu com travas um pouco maiores. Da própria Kenda, tem o pneu Honey Badger, que é um pneu já um pouco mais travado, que é até legal você colocar na frente. Atrás, ele supra, né? Ele é um pneuzinho já mais largo. Então, é um pneu 2.35, como vocês podem ver aqui. O aro já é também um arinho bem mais largo, né? A borda dele, ele tem um espaçamento maior para tubulas já. Então, você consegue converter tanto o pneu quanto o aro para tubulas. Talvez você tenha só que passar a fita, se eu não me engano, eu não venho passado a fita. E o quadro continua o mesmo da 7.3 do ano passado. Essa daqui é a coloração verde. E ela vem em várias outras cores, né? Cabeamentos, ela tem o espaço do cabeamento do câmbio dianteiro. Diferente das outras acima, que é a 7.49, a 7.5 e a 7.6, que não vem mais esse furo para câmbio dianteiro. Então, essa bike, ela ainda tem a compatibilidade com o câmbio dianteiro. Beleza, pessoal? Então, informações sobre essa bike. Preço, né? Vamos lá, preço. Preço sugerido pela Oji hoje nessa bicicleta, R$ 5,999, né? Esse é o preço sugerido da Odd Bikes nessa bike. Você pode achar variação de preço em mercado, para mais ou para menos, né? Não muito, mas o preço vai sendo mais ou menos nessa faixa. Componentes ali, ITM, né? Guidão, mesa, canote, ITM, selim, sanmarco, era. Isso aí já é clássico da Oji. Basicamente, todas as bicicletas do Oji vêm com esses componentes. Então, pessoal, uma bike bem legal para a galera rodar aí, para quem já quer participar de uma competição, primeiros rolês na competição, ela vem com o pedal de clipe já. Então, você que quer ir para um pedal de clipe, mas quer comprar a bike também e tal, já vem com ela. E essa bike, é legal lembrar que essas bikes da Oji, ela tem um seguro de um ano grátis, né? Então, contra roubo e furto qualificado. E a garantia do quadro é vitalício. Então, galera, espero que vocês tenham gostado de mais esse review. Odd 7.3. Valeu, muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Não se esqueça de seguir aí a gente, deixar o like. Valeu, falou e até mais!